Salve amigos e internautas, bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o G. Bom, o canal G Rathusburger, pela primeira vez, está fazendo a cobertura do Abink 2018. O que é Abink 2018? É a maior feira de brinquedos da América Latina aqui no Brasil. Todos os maiores fabricantes de brinquedos, eles estão aqui expondo seus lançamentos 2018. Eu vou ficar bem ligeiro aí pra passar as melhores imagens. Marvel tá dominando, vamos pegar as melhores imagens aí, vamos pegar os melhores colecionáveis. Porque o canal G Rathusburger tá sempre à frente, beleza? Então continua aí que tem muita coisa pela frente. G Rathusburger na sintonia. Bom, amigos internautas, sensacional o estande da estrela. O canal G Rathusburger tá aqui fazendo a cobertura do Abink 2018. Pra você que tem mais de 30 anos, você vai se recordar desse super-herói. Eu acho que o Max Steel, ele foi baseado nesse personagem. E era a maior treta pra você conseguir esse personagem. Quando você era criança, 30 anos atrás, 35 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha cartão de crédito. Era a maior treta pra você conseguir um boneco desse. E era demais. Eu não sei se ele continua do mesmo jeito. Mas eu adorava esse boneco. Eu ganhava uma vez por ano, eu ganhava um boneco desse. E tá com as mesmas características, né? Tá com as mesmas características. E... Cara, era sensacional. Os inimigos. É o Thor, Thor, né? É o Thor. Thor, Thor. E ele tinha o Condor também. O Condor eu acho que não tá nessa coleção aí. Falca um submarino. Salto fantástico. Tinha um helicóptero. Era demais esse boneco aí, o Thor. Eu adorava esse boneco. Paraquedista. Era foda quando você jogava ele pro alto pra ver ele voar e enroscar em algum lugar, né? Mas... Meu, demais. Parabéns pra Estrela e tal que... Que botou com ele retorno e ele tá com a mesma característica. Eu espero que as juntas dele tenham melhorado. Porque sempre quebrava a mãozinha, quebrava o braço. Aí você tinha que colar com o Super Bonder, cara. Mas... Cara, você que é colecionador aqui no Brasil, vai tá mais barato do que você compra lá fora. Então é isso aí. Essa daqui é a roupa clássica do Falcon aqui. Uma das mais legais aqui. Hoje tem muito Falcon no mercado. A gente tá na modinha da barbinha, do cabelinho penteado pra trás. Será que também foi copiada do Falcon? Mas do Max Steel... Tô ligado que foi copiado. Mas o Falcon é mais foda, né? Mais machão, né? Max Steel é meio quem assim, né, meu? Então é isso aí, rapaziada. Continua aí no meu jet, aí no meu evento aqui. Muita coisa pela frente. Falcon... Tá na atividade. É isso aí. Isso. A Estrela recebeu bastante pedido pra refazer o Falcon ou não? Ah, o Falcon, desde quando a gente parou de comercializar o Falcon, a gente recebe pedido. Nosso saque sempre tem pedido. Era um dos jogos mais pedidos, produtos mais pedidos da Estrela pra voltar. E ano passado, como a gente fez 80 anos e resgatou diversos produtos clássicos da companhia, a gente voltou com o Falcon e tá acompanhando essa religião que o Falcon tem, né? A quantidade, a legião de fãs que tem é muito forte. Então deu uma resposta muito boa e por isso que a gente continuou com ele na linha, resgatando cada vez mais outros itens da linha Falcon. Mas hoje é Falcon com comandos em ação porque era aquela coisa do J. Joe que tinha antes os bonequinhos menorzinhos? Mais ou menos? No momento a gente vai continuar só com a linha Falcon mesmo. Não vai entrar muito na parte dos comandos em ação. Então a ideia é continuar. A gente chegou agora com o Thorac. Possivelmente mais pra frente a gente pode voltar pro Pondor. A gente vai colocando, vendo o mercado como tá respondendo. E é bom você guardar essa emulsão pra sempre ter uma novidade nova. E eu encontrei aqui o Fly Aguilera aqui no... Aí Fly, dá um salve pros internautas aí, ó. Dá um salve, dá um salve. Ó, dá um salve pros internautas aí do canal, aí ó. Fly, esse cara aqui, eu sou fã dele. Ele segue meu trabalho, eu sigo dele. E aí, você já chegou até o Falcon, Fly? Então, ó, eu não quero entregar a minha idade não, eu sou da época. Mas... Não digo, mas eu quero ter. Essa nova linha tá bem legal. E tá na minha lista de compras. Tô só paqueirando por enquanto. Gente, é um clássico. Vocês tem que ter isso daí. Anos 80, pura. Nossa, nós todos isso daí. É, eu tava falando pra ele, pro Vinicius, Que eu tive uns 4, era caro demais na minha época. E não tinha cartão de crédito, minha mãe só dava uma vez por ano, né, e tal. Mas... Agora dá pra comprar, né? Dá pra comprar. Essa é a chance. É isso aí. É isso aí, Vinicius. É isso aí. Falou, prestigiem aí o Falcon. É isso aí. E aí, amigos internautas. Nós aqui no estande da Rastro. E olha... Olha isso. Que bom sono, hein? Aí, né? Montei as... Sete joias do cano. E agora ninguém... Pode ir comigo. Inscreva aí o canal aí. Se não, vocês já sabem o que vai acontecer com vocês. Olha aí que bichinho bonitinho. Olha que fofinho. Olha que fofinho, né? Amigos do internautas. Estão bem ligados aí. Eu estou aqui no estande da Rino. Colecionado, eu entendo, está demais. Está sensacional, né? Mas é bem... Tem aquela coleção de bonecos gigantes. Todo flexível. Mas tem uma coleção da Liga da Justiça. Está sensacional. Então vocês vão ver todos os detalhes. Eu sou a mente do Fratera Negra. E... Continua aí. Tem muita coisa pela frente aí. Ah, é isso aí. Tchau. 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 Música 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 Bom rapaziada agora eu vou filmar coisas fofinhas, coisas que vocês nunca viram, coisas exclusivas, aqui na Feira dos Brinquedos 2018, segura ai. Música O esplê é muito legal Como eu te falei, o unicórnio está em evidência Unicórnio está em evidência Olha se o Homer vê isso daqui Tudo muito fofinho Olha se o Homer vê isso Bom amigos do Internato, esse daqui é o Marcelo E ele está na Líder Brinquedos E ele está com um brinquedo novo aí no mercado Apresenta aí Esse aqui é um show de bola, lançamento, novidade da Apollo Brinquedos Dá vontade de brincar Certo, toda criançada gosta, está fazendo sucesso E pode comprar aqui, é um brinquedo muito bom Estou há 4 dias já fazendo isso Brinquedo super bacana, resistente, estimula a criança a jogar futebol Então é isso aí Marcelo Vamos ver como funciona essa bagaça aí Vai a pilha ou não vai pilha? É isso aí garotado Simples de fazer Nunca você perde o domínio dela Dá para acertar quem está passando também Da hora Marcelo Obrigado? Falou Falou Aí Chupa Neymar! Olha aí André, você aqui ó Olha aí André, você aqui ó André Dias Olha o Luiz Aí Luiz Olha seu moleco aí ó Estou aqui ó Recebeu os loyals aí Niga Fazer Pessoal É que eu tava no acordo Pessoal IncRIANÇada que gosta da Papulha Canina Olha que daora Nunca assistindo Mas eu sempre vejo né Os filhas Cabeleiras Da Papulha Canina Uau 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 Uau. E eu já assisti o peito Você vai ter que ver o top E 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 o top O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ala Olha aqui Criatividade tremenda Olha só Só pedindo rock Pessoal Mineco Weiss Weiss Nice Weiss Mais um Muita criatividade Paradeirinha Gostou, olha tudo ai Esses são mais seguintes Gostou muito assim Gostou muito bem Uh Música 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 Contando os unicórnios estão em evidência Música 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 Vila saponeia, ovelha, o unicórnio ainda está em evidência, o chifrinho, todo mundo quer tocar o chifrinho e sair por lá. Eu acho que talvez o cara você vai ter um chifrinho maior do mesmo. A gente vai ter que entender, você vai ter que lançar. E as cachorritas. E acordamos pro universo da Disney. Mãozinha do Mickey, o nosso do Mickey, Minnie, Butch. Os cachorros, o pastore das princesas, o curso da sua tela, os castelos, as croas, o zinco, o olá. Mais rádio de carros. Mais unicórnios. Então, os unicórnios estão aí em evidência, a molecada gosta bastante. No carnaval eu vi tanta gente, tanta adolescente com o chifrinho na cabeça. E aqui, fofinhos, unicórnios. Unicórnios fofinhos. E aqui, fofinhos, unicórnios. Isso é pra você matar zumbi, hein? Muito legal, hein? Ó, que zica! Isso eu tomei, muito legal, hein? Botosserra, ó. Vai acabar a munição que vai nascer. Mas botou certo. Show, hein? Essa mega... Olha essa transparente. Nossa, é demais, hein? Isso aqui é o Cinho. 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 Esse daqui é o Silas, ó. Ele tava fazendo a demonstração pra mim que essa Nerf transparente é o cara fazer uns tiroteios no escuro aí, ó. É a linha Modus, vem com uma proposta totalmente diferenciada aí. Ali ela tem os acessores que vão acompanhar ela na mesma tonalidade, na mesma transparência. Ela vem com um clipe. Vou colocar 12 Nerfzinhos aí com 12 dados. Diferente da outra Modus, ela é automatizada. Então eu mantenho um botão de baixo pressionado e de cima eu faço lançamento. Então eu não preciso mais tocar o Bando. Que legal, hein? Esse álbum fica gravando por lá e eu tenho o Nerd dela. Meu, sensacional, hein? Sensacional, show. Então, mas no... Qual é o lançamento do episódio da Nerfz aí? Mostra pros internautas aqui. Um das maiores apostas aqui, né? E aí tira, show de bola totalmente automatizada. Tanto pro lançamento, quanto pra recata. Então eu preciso mais abrir o clipe pra trocar elas. A gente coloca naquela suga e vai direto pro clipe dela. Sensacional, hein? Bem legal, bem legal. O nome dela é Influs. Qual o nome do modelo? Infinitas. Infinitas? Nossa, muito legal, hein, cara. E essa... E essa daqui pro cara dar uns tiros no chão aí, ó. Tipo... Esse aqui é mais um lançamento de Alenca. Tipo Isaac, né? Como se for assim? Se eu for correr com ela, eu coloco ele aqui. Oh! Se eu quiser um alcance maior, eu acolho com o pibesinho dela. E a cena é tudo. Esse negócio é melhor. É isso aí. Cara, muito legal, hein? Muito legal. O Silas, curte pra caramba aí e tal. A novidade que você tá passando é pro pessoal de casa que não pode comparecer na feira. E dá um salve aí pros... Usado pros inscritos, pros internautas aí. Se você quiser um salve aí no canal do cara que tá muito legal. Bom, rapaziada. Agora os meus sabores de zumbi, pra quem gosta de zumbi, né? Seria aqui pra zumbi. Essa é a prédio de dofa, pra você terminar a zumbi. Pra dar zumbi. Vamos lá, Silas. Vamos lá. Vamos lá! Agora o Silas, te ouve. Agora o Silas. Ele vai explicar esse lançamento. Aqui, o zumbi. Entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Então Silas, explica pra gente aqui. Pronto. Pronto. Chegando a mais uma diversão aí pra vinha do zumbi. Diferencializa aqui eu vou ter alguns acessórios aí bem bacanas pra ela. Posso colocar outro, pibes reserva aqui. Ela já veio com clipe pra 12, mas eu consegui comprar o outro Outro diferencial muito bacana é agora que eu aciono o lançamento dela Ou eu aciono no momento que eu devolvo a roupinha pra cá Ou eu simplesmente mudo a travinha aqui, ó Mudei, armei e aqui eu lanço o lançamento padrão Aêêêê Mais uma dimensão aí pra vocês É isso aí, essa daí do zumbi eu não tinha visto não Eu achei muito louco Show É isso aí 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 É isso aí